Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Serão 32 horas de treinamento para os guardas municipais aqui de Santa Inês e também de Pindaré. Essa qualificação está sendo oferecida pela Nuna Cidetran da cidade em parceria com a Prefeitura Municipal. O Detran Maranhão está oferecendo o curso de qualificação e aperfeiçoamento para agentes de trânsito. Hoje estão sendo contempladas as prefeituras de Santa Inês e Pindaré. Os agentes de trânsito dessas duas cidades estão hoje recebendo o treinamento de aperfeiçoamento oferecido pelo Detran Maranhão, que é o que acontece para os municípios que são convenhados com o Detran Maranhão. Isso é uma parceria do que está acontecendo hoje aqui entre Detran, Prefeitura de Santa Inês e Prefeitura de Pindaré. No caso, quais são os principais temas dessa qualificação? Olha, os temas são diversos relacionados à atividade de agente de trânsito. Como eu já disse, é uma qualificação para o agente de trânsito, para melhor servir a sociedade através da utilização do seu serviço. Legislação de trânsito, aperfeiçoamento das leis, as novas normativas de trânsito e também o treinamento prático de organização de trânsito. Esse é um treinamento que vem sendo oferecido pelo Detran Maranhão em diversas cidades e agora chegou a Santa Inês, contemplando também a cidade de Pindaré-Mirim com esse aperfeiçoamento de agentes de trânsito. Esse curso de agentes de trânsito, de aperfeiçoamento de agentes de trânsito, ele já vem sendo oferecido em diversos municípios. Já pela nona Seretran, como a Seretran que responde por 26 cidades, os municípios estão sendo agraciados com esse curso. Como eu já citei, Santa Inês e Pindaré, Santa Luzia também já foi, já aconteceu o curso e deve chegar, nós queremos, é um objetivo do diretor-geral, o doutor Francisco Nagib, de levar para a maior quantidade de municípios possíveis, essa qualificação de agentes de trânsito. Então, outros municípios também devem ser contemplados. No caso, só quem tem a ganhar é a sociedade. Sim, a sociedade ganha porque terá agentes melhor qualificados para o exercício de sua atividade e o objetivo do DETRAM Aranhão, das prefeituras que são parceiras nesse projeto, é justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas através de um trânsito mais seguro. Com as novas leis e atualizações de trânsito, esse treinamento fará toda a diferença no trabalho dos guardas municipais. Bem, essa qualificação para nós, guardas municipais, ela é hiper, mega importante devido a quê? Como nós trabalhamos diretamente com o trânsito, nós sempre temos que estar atualizados nas novas resoluções que aparecem do CONATRAN, do SENATRAN e com isso, automaticamente, nós temos que estar sempre nos preparando para as devidas ocorrências. Significa mais qualidade lá na rua, né? Tanto para a guarda municipal, quanto para a população, que a gente vai oferecer um serviço mais eficaz lá na rua, até porque há várias resoluções novas, né? O código de transição tem as mudanças e a gente tem que estar acompanhando. Segundo a nossa lei, né? A gente tem que estar passando pelos treinamentos de três em três anos. Então, essa qualificação vai fazer toda a diferença quando vocês estiverem na luta, em serviço? Isso, como eu já expliquei, né? A gente tem um tipo de competição. O municipal tem que estar entendendo dessas novas resoluções, dessas novas atualizações.